Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no Crossfire 2.0, modo zumbi, né? Modo zumbi 2.0, mapa estaleiro e dessa vez aí com facecam, tá ligado? Tipo, facecam, isso é um milagre de trazer uma facecam aqui no bagulho, né? Tipo, vocês podem ver que eu sou feio pra caralho, vou olhar pra câmera, olha só como eu sou feio, não sou. Então, eu tô aqui jogando um Crossfire, mas pelo motivo eu entrei no mapa aqui só pra entrar, mesmo, eu vim pra falar pra vocês o porquê eu estava inativo no canal e o porquê ficou muito tempo sem postar vídeo. Não foi porque o Crossfire tinha hack, não foi porque eu não queria fazer vídeo, e sim porque eu estava doente. Eu estou ainda, né? Só achei que eu não ia conseguir catar não. Eu ainda estou doente, então eu estou melhorando aos poucos, eu peguei uma infecção no estômago e no rim, Então, agora eu estou me tratando e tal, eu estou comendo bem, estou me alimentando normal agora. E, estou melhorando. Mês passado eu também peguei essa infecção no estômago e no rim, mês passado. Isso é porque eu estou me alimentando mal, né? Eu não estou comendo direito, não estou fazendo a... Não estou me alimentando direito, né? Eu estou naquela coisa lá de alimentação precária, né? Vamos dizer assim. Agora eu estou melhor. Os caras estão deixando os bichos ruxar na base, véi. Eita, cuzão. Ah, deixa lá, os caras vão morrer mesmo. Danado não, é só pra fazer vídeo rapidinho aqui. Né? Aí o que acontece? Eu estava me alimentando mal, agora estou melhor, estou comendo bem até. Lembra eu colocar a sentinela na hora do tipo não, porque vai perder mesmo aqui? Né? Então, agora eu estou bem melhor. Então, eu vou começar a postar vídeo de facecam aí. Talvez, né? Eu não gosto muito de aparecer, mas aos poucos aí dá pra gente ir acostumando, né? Porque eu não sou acostumado, né? Eu não acostumei ainda. Deixa eu pôr o bagulho aqui. Ué, o que aconteceu? Eita, porra, deu um lag aqui agora? Vamos subir e ruxar em cima desses bichos aqui. Aí agora, talvez eu comece a postar alguns vídeos aí com facecam. Talvez eu faça vídeo mostrando aqui a rua, aqui. Jogando com os amigos aqui e tal. Essas coisas do tipo aí. Mas, pra deixar o canal ativo, porque eu não vou poder ficar sempre postando vídeo de crossfire, porque eu não vou poder ficar sentado muito tempo na cadeira do computador aqui. E também eu vou ter que andar um pouco. Eu vou ter que sair me exercitar, né? Porque eu era muito sedentário. Então, agora eu vou começar a sair mais um pouco pra rua, essas coisas do tipo aí. E é isso aí. Então, espero que vocês entendam. E talvez hoje eu faça uma live de crossfire aí. Eu não sei que hora. Talvez eu faça. Vamos ver, né? Talvez. Então, é isso aí. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. Tchau.